A Câmara de Ribeirão Preto aprovou durante sessão extraordinária o orçamento municipal de mais de 4 bilhões de reais para o ano que vem. Foram 16 votos favoráveis e 5 contrários. A lei prevê maior repasse para a saúde, seguida da pasta de educação. Já a de desenvolvimento é a que menos deve receber verbas em 2023.